Aí, você mesmo, se inscreve na página do Animatunes aí, meu, é só clicar aqui, ó O mundo dá voltas e olha só que clima Eles foram humilhados, coitada da torcida Se achavam bons de bola, mas tudo deu errado O nacional não deu sossego e o forré abusado Tchim, 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 tchim O São Paulo já era, tchim, tchim, tchim O time pibocou, tchim, tchim, tchim Levou o vareio e o alugano reclamou Tchim, 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 tchim O São Paulo já era, tchim, tchim, tchim O time amarelou, tchim, tchim, tchim Levou o vareio e o sonho acabou E domingo, outro vareio Animatunes No site E anima a galera